Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é galera, essa aqui é a PixSwap, onde você pode comprar e vender criptomoedas através do Pix, isso mesmo, você compra e vende criptomoedas utilizando Pix. Segundo eles, é fácil, é rápido e você recebe direto na sua carteira as suas criptomoedas. Além de tudo, você pode receber um rendimento passivo utilizando o token da PixSwap e colocar em stake. Dentre as criptomoedas, eles oferecem para você a compra de Ethereum, você pode comprar Bitcoin, você pode comprar o token da PixSwap, XRP, Baby Doge, você compra também Shiba Inu, você compra aqui também SHG, entre outras criptomoedas como Dogecoin. Essa é a PixSwap, onde você compra criptomoedas através de Pix e elas caem direto na sua carteira. Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, tudo bem com vocês? Pois é, já vou pedir para você se inscrever aqui nesse outro canal que é meu também, chamado Crypto Boy, onde eu só trago ali memes coins, tá? Só criptomoedas meme. Criptomoedas ali hypadas de meme, né? Eu vou trazendo tudo para esse outro canal aqui chamado Crypto Boy. Bota a Crypto Boy lá, apareceu essa fotinha aqui, sou eu, tá bom? Aí você se inscreve lá no canal. Mas vamos para o que interessa, né? O que nos interessa agora é saber qual é essa criptomoeda que não é flockino, que será listada aí em uma grande corretora de criptomoedas. Olha só, gente, nos últimos dias, né? Ou nos últimos dias, as criptomoedas memes vêm ali com hype gigantesco. O pessoal fala que tem que ter fundamento, mas realmente o que o pessoal fala é que tem que ter dinheiro no bolso. E parece que é isso ali que essas criptomoedas estão trazendo, né? Dinheiro no bolso com esse investimento ali que eles estão fazendo nesse criptomoedas. Olha só, certeza mesmo de ganhar dinheiro nós não temos, mas nós vamos ali arriscando esse mercado que já é de alto risco, né? Então, galera, hoje eu estou trazendo para vocês essa criptomoeda aqui, que vocês até comentaram muito lá no grupo, tá? Que ela com certeza ali, né? Ou vamos colocar assim, provavelmente, para não falar com certeza, né? Ela vai fazer uma correção, ela já está aqui em 274% de alto, que se chama ali flockcell e está na posição de número 2.769. Mas olha só, gente, capitalização de mercado dessa criptomoeda já chegou a 10.909.113 dólares. Aí eu vim dar uma olhadinha aqui, né, gente? A gente viu que pelos rastreios da CoinMarketCap é um criptoativo novo do dia 23 de fevereiro, né? É, realmente não tem uma história para a gente saber assim por detrás, né? Para saber o que vai acontecer com essa criptomoeda, então é muito arriscado. Eu estou esperando, né, ela fazer uma correção para poder entrar, mas tem gente que já entra mesmo sem fazer correção. Cada um sabe, né, onde o sapato aperta ali no calo. Eu vou esperar, né? Se eu não encontrar, eu não entro. Porque mesmo botando o dinheirinho ali do pastel, o dinheiro da pinga, eu não quero perder o meu dinheirinho nesse mercado, né? Então, tenho que ter paciência. Mas olha só, gente, estava aqui pesquisando, vocês falaram muito para mim lá no grupo, né, a respeito aí dessa criptomoeda e resolvi fazer um estudo, ver o que eu achava dessa criptomoeda. E aqui, tá, no Twitter, né, vocês confiram ali, né, vocês vão confirmar também essa notícia lá aqui. Acessem ali o Twitter da BitMart para vocês confirmarem essa notícia. Olha só o que a BitMart escreveu, gente. Próxima nova listagem, BitMart, né? BitMart listará Floxcel. Aí eles colocaram aqui, né, o arroba Floxcel, né? Em breve, eles colocaram assim, ó. Siga nosso anúncio oficial para mais detalhes. Compartilhe nos comentários o que você gosta nesse projeto. Aí eu cliquei aqui, né, Floxcel. Aí quando eu cliquei, caiu aqui nessa página, né? Floxcel, Floxcel. A gente vê aí que é um meme, né, com o Elon Musk, né, uma criptomoeda de meme. Aí tem essas informações aqui, 10,3 mil seguidores, né? Ainda tem a quantidade pequena ali de seguidores. E eles colocaram aqui o número do contrato, né? Aí beleza, eu tô seguindo aqui, né, o que tá escrito, né, aqui no caso na BitMart, que clicando lá na BitMart eu chego até esse contrato aqui, né, esse Twitter. E feito isso, eu vim aqui, coloquei o endereço de contrato, cliquei em colar e apareceu aqui Floxcel, né? Então tudo indica que é essa criptomoeda aqui que nesse momento está subindo ali 275%. Olha só, gente, aqui é o gráfico aí da Floxcel. Vou até colar o contrato aqui de novo pra que vocês vejam. Mas não, o que já tá, eu vou deixar de jeito que tá aqui. Olha só, Floxcel WBNB, né? Vocês observam que realmente ali ela já veio crescendo bastante, né, nos últimos dias, né? Trouxe uma valorização ali gigantesca, né, porque 275%, 278%. Agora é muita coisa. Se eu tivesse entrado no dia que o Marcos, o Santo Marcos, que fica lá no grupo ali dando os palpites, pior que o cara tá acertando, ele deu o palpite do BNB Tiger e agora o Santo Marcos deu um palpite ali de Floxcel. Eu fui pesquisar, né, e encontrei aqui essa postagem da BitMart. É claro, né, gente, que pode acontecer algo e pode não acontecer. Isso não quer dizer que a criptomoeda vai explodir milhões por cento, né, 5 mil, 10 mil, igual aconteceu lá com a BNB Tiger. Mas estamos ali rastreando. É igual eu falei pra vocês, toda listagem, né, que temos ali em corretora de criptomoedas, né, ela costuma ter um burburinho, o ter hype, né, às vezes a criptomoeda ali depois de ser listada, ela dá aquela explosão, né, ela vai lá pra cima e às vezes não vai. Então, realmente, é aquele negócio, né, você tem que arriscar, você tem que não arriscar e você tem que ponderar o que é que dá pra você. O único conselho que eu te dou é que você não saia vendendo tudo pra comprar criptomoedas, vendendo carro, caso achando que é tudo garantido. Não, não tem nenhuma garantia, meu amigo, isso aqui não tem nenhuma garantia. A maioria das pessoas que estão aqui nesse mercado aqui de criptomoedas, comprando criptomoedas mesmo, as pessoas ficam ali arriscando, digamos, 1 dólar, 2 dólares, 5 dólares, 10 dólares, mas aí às vezes aparecem umas pessoas que ficam botando aí 10 mil dólares, 20 mil dólares, não sei de onde que esse pessoal tira dinheiro, a verdade é essa, né. Eu, como não tenho muito dinheiro, né, eu tenho pouco dinheiro, eu boto o dinheirinho ali do meu pastel caldo de canto, que pelo menos já evita da minha glicose subir e meu colesterol também, né. Então eu vou segurando ali, boto o dinheirinho aqui, aí às vezes a gente bota aquele dinheirinho da pinga ali, né, e vai e bota ali, mas nada que vai afetar a minha vida. Então você também tem que tomar a decisão, porque você sabe aí como que é o tamanho do teu bolso, mas não caia em ilusões. Olha só, gente, eu vim aqui, né, fiz essa pesquisa, olhei, né, esse projeto e vi que realmente a BitMart fez esse anúncio aqui. E pelo que eu voltei aqui pra olhar, tá nos mercados, né, você observa que por enquanto ele não está listado em nenhuma corretora de criptomoedas centralizada. Por enquanto ele só tá na PancakeSwap, lá na Babyswap e na BabyDodgeSwap, mas o seu volume máximo mesmo ali, quase 100%, está sendo ali dentro da PancakeSwap. Olha só, galera, eu vou pagar pra ver e vou esperar ele ser listado ali na corretora de criptomoedas centralizada, né, pra eu poder fazer a minha entrada. É bom que dá até, né, um espacinho aqui, um tempo, pra ver ali se realmente ela vai fazer essa correção. Porque eu não vou entrar num topo de ciclo. Não sei, cada um eu posso estar pensando errado, às vezes como é um projeto bem novo, esse topo não quer dizer nada, porque quando ele lança, qualquer coisa acima do que ele lançou é topo, né. Então, ali nos primeiros dias é assim. Aconteceu lá com o BNB Tiger, foi crescendo, crescendo, o pessoal pensou que era topo, ele continuou subindo, subindo, chegou onde chegou hoje. Mas é aquele negócio, a gente vai ali com um pezinho aqui, um pezinho ali, né, e a gente vai chegando lá e vendo o que encontra. Mas o interessante é ver, né, pela primeira vez que eu vejo ali, um criptoativo ali tão novo, né, uma criptomoeda tão nova, sendo listada dentro de uma corretora centralizada, e eles colocando isso aqui, né, falando que a próxima listagem deles será a Floxcel. E aí, o que vocês acham a respeito disso? Eu gostaria de saber o ponto de vista de cada um de vocês. Vocês acham que isso aqui vale a pena, ou vocês acham que isso não vale a pena? Vocês acham que esse meme aqui vai explodir? Vocês acham que essa criptomoeda meme vai para o espaço? Essa criptomoeda, o que vocês acham dela? Será que ela faz parte daquelas criptomoedas promissoras para 2023? Pois é, né, galera? Eu vou ficar de olho para ver se essa cripto ali pode dar um bom dinheiro, igual Shiba Inu Coin deu, ou então Baby Doge Coin, ou se eu vim um pouquinho mais para certo, eu vou ver ali, né, BNB Tiger, né, que também veio explodindo nos últimos dias. Pelo sim ou pelo não, vou botar aqui na minha agendinha, e vou continuar acompanhando, mesmo que eu não compre, eu gosto de ver esses números aqui, né? Vamos ver aonde chega. Vou falar uma coisa para vocês, isso aqui na indicação de compra, venda ou manutenção. Vejam o começo desse vídeo, o que está escrito, pausem sua tela e saibam como é o mercado de criptomoedas. Na descrição desse vídeo também, coloco ali umas breves explicações a respeito do perigo e dos riscos, né, que é investir no mercado cripto. Mas fora isso, você toma a sua decisão, beleza? Então, bora lá, coloca nos comentários ali, será que Floxel será um criptomeme 2023? Uma criptomoeda promissora para 2023? Uma criptomoeda barata menos de um centavo? Pois é, coloca nos comentários aí o que você acha. Bora ver, né, galera? Tenha responsabilidade nos seus atos, não saia fazendo nada sem pensar, beleza? Lembre-se, o mercado cripto não te promete e não te garante exatamente nada. Ele é cheio de riscos e especulações. Forte abraço para você e até o próximo vídeo.